Jô Zael Celulares, no vídeo de hoje estamos aqui com o Samsung A10 que o Toast travou após atualização. Isso acontece quando o celular tem a sua tela trocada, não é uma tela original, aí acontece isso, Toast travado. O que você vai fazer? Vai passar aqui os arquivos que eu irei passar nesse e vai resolver aí esse defeito. Na descrição desse vídeo, eu irei deixar o link dos arquivos e o link de dois canais onde eu vi esse tutorial e lá também eles explicam e o link pertence a eles. Então, irei deixar na descrição, vou pedir que vocês se inscrevam também. Vamos agora instalar o Odin, aqui está ele, você vai dar dois cliques no Odin. Vai aparecer essa mensagem, você dá ok. Ok, abriu. Agora, os arquivos, eles devem estar extraídos, né? O meu está aqui em download. Hoje, aqui está, opa, aqui a pasta A10A105M. Se a sua pasta, ela vier assim, ó, você clica com o botão direito do mouse e clica em extrair arquivos, que vai criar uma segunda pasta que vai ficar igual a essa aqui, ó. Vamos clicar para ver, ó. Aqui está os arquivos extraídos. Também é importante que os drives estejam instalados. Caso não esteja, você tem que instalar os drives da Samsung. Vamos aqui agora colocar os arquivos no Odin. Vamos primeiro em BL. Dá um clique em BL. Ele vai abrir. E aqui você vai procurar onde é que está a pasta, né? Com o nome A10. A minha está em download. Vamos aqui procurar. E aqui está, ó, A10. Dou dois cliques. Lembrando que o nome do primeiro arquivo é BL. Então, eu vou selecionar BL, ó. Dois cliques em BL. Ele vai demorar um pouco e vai abrir. O segundo arquivo, AP. Vamos clicar em AP. Agora ele já foi direto. Não precisa mais procurar aqui, ó. Já estou na pasta. Vamos em AP. Dois cliques. AP vai demorar. Pode até travar aqui, viu? É normal. Dois, três, até cinco minutos. Você tem que aguardar. E assim que ele abrir, a gente vai continuar colocando CP e CSC. Fica atento. Caso o seu celular, ele não desligue, né? Ele não entre em modo download. Fique atento que eu já irei te falar o que você deve fazer. Travou. Tá vendo? É normal. É porque é um arquivo muito grande. E outra dica. Depois de passar essa atualização, você fala para o cliente, para ele não atualizar mais o sistema do aparelho, né? O software. Eu irei te ensinar também como você vai fazer para bloquear essa atualização. Porque senão vai travar novamente. Pronto, ó. Apareceu já a AP e agora vamos em CP. Cliquei em CP. Aqui escolho. Ele é um arquivo mais leve. Já veio. E agora CSC. Dois cliques. Ah, se acontecer de repente você colocar um arquivo errado, só é você vir aqui em Reset. Ele vai limpar todos e aí você inicia todo o procedimento com bastante cuidado, né? BL, AP, CP, CSC. Ok? Já está aqui, não mexe em nada. Se estiver pelo notebook, tem que ficar atento à bateria do notebook para não descarregar no meio do procedimento. A bateria do celular deve estar carregada. E agora vamos colocar o celular em modo download. Quando o celular consegue se conectar, ele fica azul aqui nessa parte. Alguns celulares, eles não desligam. Então o que você vai fazer? Você vai conectar o cabo já no notebook. Vai ficar com outro aqui na mão. E vai pressionar todos os botões. Volume mais, volume menos. E o botão liga, desliga. Quando o celular ficar escuro, assim, você vai, conecta o cabo USB e pressiona volume mais, volume menos. Vamos que vamos. Pressionei todos. Apagou, conecta o cabo e fica segurado só em volume mais, volume menos. Entrou em modo download. Agora, volume up, né? Para cima. Pressiona, ó. Uma vez só, volume up. E fique atento aqui à tela, ó. Ok? Pressionei. Vamos aguardar. Ficou azul, né? Conectou. Coloca o celular com bastante cuidado aqui. E agora vamos iniciar o procedimento. Vamos aqui em Start. Dá um Start. E agora é só aguardar. Ele vai começar a passar lá. Aqui também, ó. Vai aparecer uma lista. Muito cuidado, né? Nem se aproxime do computador ou notebook para não tombar, para não dar erro no procedimento. Se esse tutorial está te ajudando, se inscreve no canal, ative o sino das notificações. Também, na descrição do vídeo, temos um curso aí que está em promoção. Curso Concerto de Celular. Para quem está iniciando, né? Um curso muito bom. O valor está muito ótimo. Também está aí o link dos arquivos e o link dos dois canais de onde eu vi esse tutorial. Onde explicam lá direitinho também. E você pode acompanhar o canal, se inscrever. Nessa parte, ele demora um tempo. Agora, vamos ver se realmente vai funcionar. Após concluir a lista, ele vai ficar aqui verde, né? O aparelho vai aparecer o nome A10. Ele vai desligar. O aparelho desligou. Ele fica um tempinho com a tela escura. E agora ele está ligando. Não tire ele ainda, né? Deixe aí um pouquinho. Que ele vai ligar. E aí vamos testar. E vamos configurar para que ele não trave novamente. Isso que é importante. Quando ele está passando o sistema, se você tombar aqui, de repente desconectar, o aparelho pode até corromper o sistema de vez e não ligar mais. Aí só com um aparelho específico para resolver. Então, para evitar isso, por isso que a gente deixa ele assim, quietinho em um canto. Pode demorar de 5 a 10 minutos, ó, nesse nome Samsung. Iniciando o Android, né? Já está iniciando. E agora é a hora. Já apareceu aqui, ó. Dados A10. Aqui, ó, os dados reconheceram novamente. E vamos agora, né? Nessa parte você já pode desconectar e testar. Vamos lá. Olha só. Já começou a funcionar, né? Então, o defeito não estava na tela e sim no sistema. Mas como o defeito não estava na tela? Se está parando as telas paralelas? Na verdade, é porque essas telas que não são originais, né? Elas não funcionam com esse Android novo, né? A Samsung e outras marcas atualizaram o sistema. E aí, as telas elas pararam de pegar. Esse está bloqueado na conta do Google. Aqui, vou ter que esperar o dono para poder ele colocar. Mas, só é você desativar as atualizações. Principalmente lá em... Você tem que ativar o modo desenvolvedor. Eu vou fazer um vídeo logo em seguida explicando melhor como é que você vai fazer esse procedimento.